Oi gente, tudo bem? Bem-vindos de volta ao canal, bem-vindos ao vídeo de hoje Peguei hoje um daqueles temas que são listas Hoje a lista é do site perfumesclub.com Gente, eles fizeram uma lista com os 10 perfumes femininos que enlouquecem os homens Quando um site faz uma lista assim é porque rolou alguma pesquisa, né? Então eles entrevistaram ou questionaram alguns homens pra saber quais perfumes femininos causavam ali um frevezinho, uma euforia Quando eles sentiam um bonogodó diferente, né? Nesse cheirinho, gente Já vou avisando pra vocês que são perfumes importados, mas eu vou trazer perfumes nacionais ou contratipos, né? Perfumes inspirados pra quem não puder comprar o perfume original, mas quiser sentir o cheirinho Então se você gostou da proposta, continua comigo nesse vídeo, vambora! E não esquece de se cadastrar no Cuponomia, gente Porque todo mundo que compra online precisa comprar com cashback, que estou de honra Cashback é dinheiro de volta nas suas compras online É basicamente assim, se você compra em uma loja que tem 10% de cashback e você gasta 100 reais 10 reais volta pra você usar como quiser Mas pra poder comprar com cashback, você tem que fazer o seu cadastro no Cuponomia E indo pelo meu link, você já ganha na hora 5 reais na sua carteira digital, tá? Então se cadastra pelo link que eu deixei aqui na descrição Só clicar no título do vídeo que já vai aparecer É bem rapidinho, só coloca uns dados ali e pronto Fez seu cadastro? Todas as vezes que você quiser comprar online, você compra pelo Cuponomia Então vai no site do Cuponomia, pesquisa o nome da loja que você quer na lupinha Ativa o cashback e já pega cupons de desconto exclusivos Assim, sempre que você terminar de fazer uma comprinha, uma porcentagem volta em dinheiro pra sua conta Quando você chegar a 20 reais de cashback, você já pode mandar direto pra sua conta do banco Não é legal? Então, vamos começar com o primeiro então, Good Girl de Carolina Herrera Sabia que esse tava, né gente, na lista Eu acho que esse é o perfume mais copiado do mundo Com certeza também um dos mais vendidos, mais desejados, mais procurado Lembra que eu tenho uma história até curiosa com esse perfume em relação aos homens? Eu saí com o menino uma vez, primeiro encontro E ele parou comigo assim, numa perfumaria E pediu pra menina borrifar o Good Girl em mim Na minha pele, pra eu conhecer E depois falou assim Você não quer comprar pra você não? Sendo que eu tava perfumada, sabe gente? Eu fiquei assim, caraca Enfim, não foi pra frente, né? Não fiquei com ele Achei até bem deselegante da parte dele Mas indica que ele gostava desse cheiro Então o olfato masculino Seja aí um embustezinho da vida Gosta mesmo, né? Dessa fragrância Aqui o site fala assim, ó Para mulheres sexas, elegantes, sofisticadas Um salto alto que dá segurança e confiança Pra transformar qualquer mulher em uma verdadeira femme fatale Na real, eu acho que esse perfume, hoje em dia, já não é mais tão sensual Porque eu acabei sentindo ele em diferentes ambientes No shopping, no supermercado, no hospital, no trabalho Então eu desassociei o Good Girl de perfume de balada Ou perfume de noite, sabe? De sensual Pra mim ele é só um perfume gostoso Belíssimo E até pra mim, hoje em dia, ele já virou versátil Ele é um oriental Mas não acho que ele é pesado demais, não Ele abre com bastantes frutas vermelhas Ele puxa uma cremosidade por causa do cacau Ele tem um toquezinho de café Ele é um floral amadeirado também Ele tem várias nuances, né? Mas pra mim, hoje em dia, já é um cheiro banal Não é menosprezando não, tá, gente? Ao contrário Ele ganhou foi versatilidade, né? Conforme ele foi ficando mais popular Inclusive, essa popularidade dele Faz muitas mulheres não gostarem mais Que as meninas gostam de serem exclusivas, né? Aí muita gente não gosta mais Porque sabe que em qualquer lugar Vai encontrar alguém com o inspirado dele O que eu vou indicar pra vocês hoje Tem na minha lojinha Que é o Dazzle É o azulzinho mesmo, tradicional Da Rinodê, tá bom? Tem na minha lojinha O link fica aqui na descrição Minha lojinha Rinodê Compreendo lá, sim, me ajuda E o Dazzle, ele é a cópia esculpida em Carrara Do Good Girl As mesmas frutas vermelhas A mesma cremosidade E o fundo amadeirado, tá? Um perfume super gostoso Que fixa bem E traz essa sensualidade com elegância Com casualidade também O segundo é o Amor Amor Da Cacharel Esse pra mim Embora ele tenha esse nome Amor Amor Seja todo vermelho Eu não acho ele um perfume sensual Pra mim esse perfume aqui É um perfume super dia-a-dia Super clean Romântico Porque eu sinto muitas frutas Frutas vermelhas Frutas amarelas Almisca Um floral leve Refrescante Não acho nada marcante Nesse perfume Muito pelo contrário Acho um perfume super simples De construção simples Fácil de agradar Não à toa Esse perfume não é caro também Se a gente fizesse um comparativo De perfumes importados Até mesmo da Cacharel Não é caro É um perfume super acessível Tá? Mas mesmo assim Eu sei que tem que esperar a promoção Porque às vezes Esse de 30ml Tá a 200 reais Às vezes tá a 80 Então espera uma boa promoção Se você quiser investir no importado Mas Já vou te avisar Pra não esperar muita coisa dele Porque ele não fixa muito E não sou só eu a falar Muitas resenhas Que assisti Todo mundo desceu a lenha Na fixação Do Amor Amor Tá? É um perfume super suave Tanto em projeção Quanto em fixação O que eu vou indicar pra vocês É muito mais barato E fixa muito mais Tá? É o Amor Tujor Da Paris Elysée Inspirado no Amor Amor De Cacharel Dá pra ver Tudo igualzinho, né? Gente, eu só vou botar um adendo Esse Amor Tujor Ele tem um Uma saída assim Meio de Matéria-prima barata Não vou mentir não Não vou mentir não Você sente um fundinho assim Meio de perfume barato, sabe? Mas é porque ele É um perfume barato Então não dá pra esperar muita coisa A saída não encanta muito, não Mas você vai sentir Que a singularidade dele Para aqui pra lembrar Que o Gui falou Pra eu não borrifar na tampa Que vai oxidar aqui Eu borrifei Esqueci, amigo Mas voltando Ele é muito parecido no cheiro Só essa saída aqui Realmente Traz um ar assim De perfuminho mais Simples No aspecto Matéria-prima de qualidade Mas de resto Ele é parecido Então Tô indicando que Eu até gosto dele Agora Se você quer o melhorzinho Eu vou te indicar O número 24 Da Idem Que também é inspirado No amor-amor Tá? Talvez você ache Até na mesma faixa de preço Porque a Idem Tem três volumes Dá pra comprar o de 15 Errei Dá pra comprar o de 25 ml O de 50 Ou o de 100 Tá? Então você vai escolher a opção Que melhor cabe no seu bolso Pra facilitar Tem 15% de desconto Com o cupom Perfumando-se Então fica mais acessível O da Idem Gente É bastante similar Eu não sinto esse cheiro Mais baratinho Tá? Ele é mais bem feito Mais gostoso Ele é levinho Assim como o primeiro Tá? Então não tem Embora a Idem Sempre tenha Excelente fixação Esse não é aquele De muita fixação Ele é mais moderado Eu acho que tem a ver Com os perfumes base Então se você é inspirado Num perfume mais leve Naturalmente Você vai ser um pouco mais leve Tá bom? Gente Esse vai ser o único Que eu já vou até avisar Pra vocês não ficarem tristes Eu não ser inspirado pra ele É o Lolita Lempica Gente Eu queria tanto esse perfume Nunca nem senti Ó Sensualidade Na superfície O primeiro perfume De Lolita Lempica É objeto de desejo Emoção olfativa Irresistível Fruto proibido Ai Ele é belíssimo Gente Olha Acho que eu vou deixar A imagem pra vocês aí É lindo Mas nunca nem senti Gente Não sei nem se é caro Se é barato Que pena Vamos pra outro Outro é o Irresistible Da Givenchy Esse perfume também É muito apaixonante Ele é um floral Bem delicado Romântico Com um toque Atalcadinho E uma doçura Que eu não sei Exatamente se é de fruta Mas é uma sensação De fruta Com uma calda doce Tá? Eu sinto um atalcadinho Com uma caldinha doce Uma delicadeza Gente Que perfume bom Foi um dos primeiros importados Assim também Que eu me apaixonei Falei Gente Que perfume delicioso Eu amo o cheiro dele Tá? É um floral delicado Romântico Leve Vai para todos os dias Todos os momentos É aquele que eu falo Que vai Da igreja A faculdade Da escola Ao trabalho Sabe? Só não acho que Pra noite Ele destaque tanto Não é que você não Não vai chamar a atenção Mas De repente a noite Ele fica um pouquinho Mais ofuscado Mas no geral Assim, gente Super coringa Maravilhoso Não sei Inspirado pra te indicar Pra ele agora Mas Lá na Die Import Que é a nossa loja Oficial Para perfumes importados Originais Tem o Decam Então dá pra você Comprar um pouquinho Pra experimentar São 5ml Tá saindo A 61 No Pix 65 Parcelado em 6 vezes Sem juros Ou Aí daria 6 de 10 reais Belezinha E ainda tem desconto Usando o nosso cupom Suzane5 Pra ficar mais baratinho ainda Tá? Então esse eu fico devendo O Inspirado Mas tem a opção Aqui do Decam Gente, esse daqui Eu pensei que eu ia Saber falar Mas agora que eu vi É o Praga Paradox Mas é o Intenso Esse eu não conheço Então só vou apresentar Tá? Tá dizendo aqui Que é uma fragrância Intensa Que desperta os sentidos Evoca uma sensualidade Profunda e misteriosa E um aroma sensual E viciantes Geralmente as versões Intensas não são Tão diferentes Bom, depende, né? Por exemplo O Libre Intense É bem diferente do Libre É, gente Não sei Bom, o Prada Paradox Que eu já conheci Ele é bem doce Oriental Meio atalcado Tá? Uma coisa assim Até simples Não acho ele tão elaborado Não, mas bem marcante Agora o Intense Realmente Não sei como é Vou passar pra vocês Black Opium De Missão Morrão Olha que frástico Belíssimo, gente Cheio de brilhinho Com esse Essa parte Transparente Pra gente ver o líquido Aqui no meio Eu acho esse perfume Muito lindo Ele é super fininho Parece aqueles Negócios de bebida Que tinha em filme Não sei se tem alguma Inspiração nisso Porque Opium Opium é bebida? Não Opium é um negócio De adormecer, né? Bom, não sei Sei que ele é muito cheiroso Nossa, é viciante, né? Aquele cheiro Que você fica assim Que delícia Ele é um floral Bem docinho Com uma pegada Até meio de baunilha Caramelo É... Atalcado E tem um toque de café Deixando ele mais marcante Mais sensual Poderoso E noturno Ah, Su Então não posso usar Durante o dia? Se a temperatura estiver baixa Dá pra usar de boa No calor eu acho Que você pode se incomodar Aí vai pela sua tolerância Se você for bem De boa pra usar perfume forte Perfume doce Vai tirar de letra Se você for que nem eu Toda enxaquecuda Aí não vai funcionar Gente, eu sou terrível Embora eu ame perfume Eu tenho muita enxaqueca Eu sinto muita náusea Com cheiros fortes Doces Então eu não consigo usar tudo A qualquer hora, sabe? Então esse aqui pra mim Com certeza é um perfume pra noite Tem a opção nacional Que você encontra Por pouco tempo Pouquíssimas unidades disponíveis ainda No meu site Na minha lojinha da RinoD O link tá na descrição Que é o Grace Midnight Nessa embalagem antiga Gente, é na embalagem antiga E tá só R$94 Tá? Mas é por tempo limitadíssimo Porque é queima de estoque Acabou, já era Depois você não vai encontrar mais esse Você vai encontrar na nova embalagem E pelo preço original Que é R$170 Então se você quer um Black Opium Não demore Porque o Grace Midnight É simplesmente idêntico Tá? Sem tirar nem por Não tem nada Que eu mudasse aqui Pra dizer Ah, faltou isso Não, pra mim é exatamente A mesma coisa Do Black Opium Se bem que o Black Opium Tem o café Já lembrei O Black Opium Tem o café mais acentuado Mas é que eu também sinto Mas o Black Opium Tem mais café Mais presente Mas de resto, gente É idêntico Tá? Excelente fixação e projeção Tempo limitadíssimo Pra você comprar por R$94 De frete grátis Compra pelo meu link Que eu consigo te ajudar A rastrear sua conta Sua compra Ver se foi enviado Se o pagamento caiu certinho Direitinho Porque às vezes a gente fica com medo, né? E demora atualizar no site Então vai pelo meu link Que eu consigo atualizar você Outro magnífico Que infelizmente também Não sei se similar Até sei Mas não sei se compensa O que eu sei... Bom, enfim É o Cipassione De Giorgio Armani Gente, esse é um perfume Chipre frutado Que capricha no cassis Mas tem uma sensação Meio efervescente Meio almiscarada Ele é um perfume Que consegue ser leve Meio seco E adocicado Ele é bem gostoso Mas é um perfume Que na minha pele Mesmo original Fica bem rente Não tem muito boa projeção O único inspirado Que eu conheço pra ele É da La Rive Tá? Que é o In Woman Head O problema é que o In Woman Head Não fixa muito também Ele parece que meio que some Só que como o original Já some na minha pele Era meio desesperado também Que o inspirado iria sumir Bom, se vocês encontrarem Alguma perfumaria E quiserem experimentar Aí eu acho assim O cheiro é bem parecido Vai substituir um pouquinho Da vontade de ter O Cipassione Ele não é parecido Com o Cipassione Na minha opinião O Cipassione Tem muito cheiro de mel O Cipassione Ele é um floral frutado Com essa sensação Meio efervescente Como se a gente pegasse Tipo assim Um pró seco E colocasse ali Algumas frutas negras Sabe? Ficasse meio licoroso Ai, é muito chique É o Scandal tradicional Esse que tem Muito cheiro de mel Mas eu sinceramente Não acho que o Scandal tradicional É tão doce Quanto pintam Por isso que eu falo aqui Sobre as nossas experiências olfativas A gente ter uma bagagem Cada um tem um sensorial Porque eu posso dizer Que é docíssimo Você me dizer que não Então eu acho que o Scandal Ele tem um fundinho O original, tá? Porque os inspirados Costumam ser muito doces Mas ele tem um fundinho De fruta cítrica E dizem que é a laranja amarga Que tem aqui, né? E ele também tem Um toque meio rascante Então ele não fica enjoativo Na minha pele Nem doce demais Tá? Ele fica bem equilibrado Mesmo com cheiro de mel Ele consegue ficar confortável Um inspirado legal Que eu vou te ensinar pra ele Espero que ainda venda É o Patrícia Bravanel Paixão Da Jequiti Que é o do frasco vermelhinho Eu achava ele muito parecido Eu tenho ele Se ele ainda tiver linha É uma opção maravilhosa Se não Vou te falar do número 30 Da Eden, tá? Que é inspirado também No Scandal Então também você vai levar O cheiro muito similar Bem parecido Com fixação excelente Em três volumes diferentes Pra você escolher Então são opções bacanas Eu vou parando por aqui Que o vídeo já tá bastante longo Se você quiser que eu traga Parte 2 Com o restante dos perfumes Dessa lista E trazendo similares pra eles Comenta aí Parte 2 Aí eu faço a segunda parte, tá? No mais, obrigada pela sua companhia Pelo carinho Obrigada pela paciência De assistir o vídeo até aqui Deus abençoe muito a sua semana Um beijo bem grande E especial Até a próxima Se Deus quiser Tchau, tchau